Deus vai fazer a parte dele se você fizer a sua Ele não disse espera que eu vou até você Ele disse vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Você só vai saber se é verdade ou mentira o que nós estamos apresentando Se você vir aqui e obedecer E se você vir aqui e obedecer e tua vida não mudar Eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia, eu vou servir os espíritos Muito bem, nós estamos aqui diretamente do altar da igreja Hospital da Alma E vamos realizar a nossa oração Vamos determinar que o poder de Deus, ele te alcance o poder de Deus Ele te ilumine E que seja feita a vontade de Deus A vontade de Deus que sempre é boa, perfeita e agradável Então, aí no seu lugar Se desconecte de tudo e todos por alguns minutos Para que possamos De fato dar liberdade Para Deus, ele agir Na nossa vida, nos nossos caminhos E fazer o milagre acontecer Aí no seu lugar, feche os seus olhos Vamos falar com Deus Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Eu entro Na tua presença Juntamente com Este que nos acompanha, meu Pai Que neste momento Para os seus afazeres Para se conectar ao Senhor Que o Senhor venha ao encontro desta vida Ao encontro desta alma E livre E livra de todos os males Essa pessoa, meu Deus Que está passando por um problema Está passando por um momento de dificuldade Que o teu Espírito vá ao encontro dela Agora levando a paz Levando a certeza de que tudo dará certo Estenda as tuas mãos de poder, meu Pai E arranca e amarra toda maldição E destrua todas as forças do mal Eu falo com você doença Eu falo com você depressão Eu falo com você angústia Saia desta vida Saia deste coração Saia desta alma Saia desses caminhos Meu Deus Meu Deus Vai penetrando o teu poder Do alto da cabeça A planta dos pés Dessa pessoa E arranca agora Toda a mazela Toda a força do mal Todo o Espírito que estava lutando Contra esta pessoa Estava lutando para destruir Essa pessoa Para parar Essa pessoa Que seja agora repreendido Que seja agora queimado Arrancado E em nome de Jesus Saia agora Aí onde você está Minha amiga Meu amigo Seja livre Seja curado Curada Liberto E liberta E abençoada Em nome de Jesus Receba a paz Receba A alegria A certeza De que Deus Está contigo Em nome do Senhor Jesus E se assim você crê Diga Assim seja Que Deus Abençoe a sua vida Que Deus abençoe Os seus caminhos Que Deus Ele possa te surpreender O amigo que vos fala O pastor Renato O amigo da família mineira Eu profetizo Que as bênçãos de Deus Sobre a sua vida Venham se cumprir Em todos os âmbitos Para que Você venha acolher Os testemunhos E dar sua obediência No altar Tá bom? Ficamos por aqui Que Deus abençoe E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí